Olá pessoal do Canto da Música, eu sou o Zé Mota, um dos cantores e compositores do Projeto Sopro. A gente convidou o Claudio Nutt para fazer a participação nesse último single, Valsa Espelhada, que a gente lançou. E foi um caminho até chegar no Claudio, porque tinha muitas pessoas que a gente gostaria de estar no nosso disco, né? Tipo, a gente tem muitos sonhos, né? E tem muitas pessoas que a gente é muito fã. E o Claudio, sempre que a gente fazia um brainstorm, uma lista, o Claudio estava sempre presente. E ele foi de uma generosidade incrível. A gente falou com ele e ele imediatamente topou participar. E é um sonho, né? Você ter uma pessoa que você admira tanto, né? O Claudio. Já escuto desde criança, tanto através do disco do Boca Livre, né? Que ele participou, quanto dos discos solo dele, o Casal do Achei, é um disco que eu amo. Então ter o Claudio cantando ao nosso lado é uma grande honra, uma grande felicidade. E eu agradeço muito a ele por ele ter topado participar desse projeto com a gente. O projeto Sopro surgiu na Unirio, na Faculdade de Música da Unirio, onde eu, Vicente Nutt e Vinícius Castro estudávamos. E ali a gente começou a compor junto. Isso já faz mais de 10 anos, assim. E ali surgiram as primeiras composições. E elas ficaram dormindo um tempo. E agora, na pandemia, o Vinícius voltou com essa ideia. Pô, vamos resgatar esse repertório. E a gente topou entrar nessa empreitada de gravar o nosso primeiro disco, que é o primeiro disco do Projeto Sopro. Falsa Espelhada é uma música que fala de um término de um relacionamento. É uma pessoa que vaga pela cidade. E ela não consegue mais enxergar a imagem da outra pessoa, né? Ela só consegue enxergar agora a si mesma. Ela se vê sozinha, vagando por aí. É uma letra do Vinícius Castro. Muito bonita, por sinal. E que traz um pouquinho dessa situação complexa de um término de Lamoro, né? Mas de uma maneira muito poética, muito bonita. A gente sempre teve uma vontade enorme de contar com Lenine no disco. A gente ouviu o precipício, assim, gravada, né? Depois que a gente gravou e falou Cara, essa música tem a cara do Lenine. Será que ele toparia participar, né? A gente entrou em contato com ele. Sem muita expectativa, assim. E ele foi de uma generosidade incrível, né? Ele gostou da canção e topou gravar com a gente. Então foi uma coisa, assim, um sonho também, como foi com o Cláudio. Ter uma faixa sua, uma música sua cantada pelo Lenine, né? Ele cantando ao seu lado. E o precipício teve uma coisa muito bacana. Porque assim que ela saiu, né? Que ela foi para os tocadores, teve uma reação muito imediata, assim. Foi muito rápido o número de pessoas que escutou ela, assim. Tipo, até meio, caramba, olha só como é que está indo rápido isso, né? E aí teve alguma repercussão legal, assim. Jornalistas de música que a gente admira muito falaram bem na canção. Então a gente está bem feliz com a resposta em cima desse single. Sim, vão ter outras participações especiais nos próximos singles do Sopro. A gente ainda tem um single para ser lançado em outubro. Agora em outubro e um em novembro. Antes de lançar o disco completo. E vão ter mais duas participações especiais. E eu acho que vocês têm que ficar ligados no Instagram do Sopro. Que é projetosoprounderline. Arroba projetosoprounderline. E a gente vai soltar as informações por lá. Tudo em seu lugar Folhas na calçada E o comércio vai fechar A noite cai à toa E deixa tudo em seu lugar Placas sem sinais Ruas sem conceitos Se eu começo a cogitar Que eu seja na verdade o meu espelho Em meu lugar Por aí Sem você